O Novembro Azul é uma boa oportunidade, além de chamar atenção para o câncer da próstata, pela estatística significativa, também para a saúde do homem como um todo. Então, eventualmente, nessa consulta, é importante a gente abordar sobre a sexualidade, problemas da ejaculação, problemas de disfunção erétil e problemas hormonais. Além disso, é muito importante lembrar sobre o prostatismo. Além do câncer da próstata, conforme envelhecemos, tem a questão do aumento prostático, o que em alguns da gente pode manifestar sintomas que às vezes serão relevantes. Quanto ao rastreamento do câncer da próstata, existe disparidade na literatura mundial. O que atualmente a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza é que façamos o rastreio na população acima dos 50 anos de forma geral. Negros e pacientes que tenham antecedente de família de primeiro grau, o irmão, o pai, esses pacientes, eles devem iniciar a princípio aos 45. Quanto ao rastreamento do câncer da próstata, ele é feito mediante dois exames, que é o toque retal e o exame de sangue, que chama PSA. Nenhum dos exames são 100%, nem o sangue e nem o toque. Então é imprescindível que façamos os dois para chegar em uma acurácia melhor para o paciente. Você, homem, não se esqueça, é importantíssimo procurar pelo seu urologista, no mínimo anualmente, rastreamento de câncer, saúde do homem, é muito importante essa prevenção para a manutenção da qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto